Olá galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aí na Fundar, que é da Oficina 5 para todos. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Adriano Cruz, artista letrador da Fundar. E hoje eu vou fazer uma bagunça caissária, mas eu sou que eu posso usar essa expressão, galera. Tá bom, vai marcando os amigos aí, vai compartilhando, a galera que está afinando aqui os instrumentos, já já a gente começa com esse bate-papo aí. Então deixa de marcar os amigos aí, põe no grupo, divulga para todo mundo, quem quiser saber um pouco mais sobre a cultura caissária. Eu vou aprender muito, pode ter certeza, só tem vídeo de férias aqui, hein galera. E eu, quero lançar tudo ali, só tem uma pontinha. Vem, vai para cá, vamos lá, 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 vamos lá. A Bíblia, a Bíblia até aparece, a Bíblia. A Bíblia, aparece. Tem que jogar na Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Talvez você fique aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que dar o vivo, vamos seguir. Tem que perder ele, viu? Botar um pouco mais para trás. Aí, 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 agora sim. Agora se for sentindo. Tá ótimo, galera. Eu acho que eu sou muito pequeno, vai apresentar essa galera aí. Eu acho que cada um pode falar um pouquinho aqui Já do seu nome, o que é Podemos começar aqui Vamos lá com o nosso Mestre Ostinho de uma droga Fala aí quem é você, de onde você é Pode ficar com seu celular Qual que é a tranquila aí Você pode me dar os comentários aí Bom, meu nome é Na verdade eu gosto Mas sabe que eu estou colocando Difícil as pessoas Mas assim, eu acho que o futebol A música, a família Começou a me chamar assim Bem cedo Bem criança Já vai ver o nome de Ostinho Aí eu cheguei no futebol A música do Ostinho E há alguns anos Eu gostei de ser meu nome Para a cidade Que me deu o prazer Me tornar cada vez mais Maricado, né Não só uma droga, né Vamos chamar o Pedro Pedro Caraguá Carguaná É, é Vandã Caraguá É esse Vandã Caraguá Então Então o Ostinho É uma droga Que foi legal Que foi legal Com o Vasco Com o Vasco Com o Vasco, né E assim Então o Vasco O Panano O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco É verdade Eu tirei a prova Eu tenho sabedoria Da criança Do adulto Do adulto Tudo junto É uma coisa Muito bacana E o Panano Tem em várias partes Do Brasil O Panano Caiçara Só tem Aqui Nessa região Até o Vitoral Do Monte Do Paraná Que é a cidade De Paranaguá E Guararaqueçá São duas cidades Coladinhas Com o Vitoral Sul São Paulo Cananeia Não se deve O barco Dar um Vitoral O Cananeia Lá Você vai sair Guararaqueçá Vai sair Se deve O barco Vai Paranaguá Lá tem Inés Inés Toda essa região Até o Do Paraná Que se chama Ciranda Mas também É a mesma pegada Mas eles são iguais Nossa senhora Eu não faço Roteiro aqui Nessa live Mas vamos fazer Uma pergunta Que eles Têm que me apresentar Tem diferença O Fondão e a Ciranda É Em Paraná Eles Eles Portam Chamar Ciranda Ciranda São todas as músicas Que eles Tomam Canto Em dança Lá No caso Nós temos Ciranda Caissá Quando eles Têm uma dança Que é a Ciranda Caissá Que toca no grupo Mais uma Clica do cantão Lá Tudo que envolve O instrumento Que eles Quando usam As músicas Que eles tocam As danças É Ciranda Então Tem muitas músicas As modas Que são cantadas Em Batuba E são cantadas Em Paraty Também Se eles pegavam Por exemplo O Pavão Sai o Pavão De cima Aquilo é o Fondão Que cantam a mesma coisa Lá Só que eles não estão Com a Ciranda Entendeu? E assim O Iphão reconhece Em 2012 O Iphão reconheceu O Fondão Caissá Como patrimônio Imaterial Da cultura brasileira E lá Ele não reconhece A Ciranda Lá Tem um conhecimento Pelo estado Do Rio O patrimônio Que é a Ciranda Mas é isso A gente está sempre Juntos tocando Tudo misturado Se dança A maior alegria Quando se encontra Agora quem nos fala Aqui Nosso amigo Pedro Caetano Pedro Caetano Pedro Caetano Pedro Caetano Eu sou Pedro Caetano Sou Pedro Caetano 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 aqui Nos Caracataca O nome da Abando Da nossa cidade Caracatuba Sou de família Toda Caetano Amorados Amorados Caetano Uns da parte Da família Mela Outros Aqui mesmo Então Estamos aí A preservação Da nossa cultura Caracatuba É uma cidade nova Em vista das outras Assim E Uma cidade Que ela Se povoou Ficou muito grande Nós temos Muitos imigrantes E com isso Pressionou Nossos Caissara Foi Nossos Caissara Colocados Perto na praia Jogados Perto no moco E hoje Tem pessoas que falam Que Caraguá Não tem Caissara Fico muito bravo Com isso E eu mostro Que nós temos Caissara Nós temos Bastante Caissara Em Caraguá E eu sou um Gente Sou caissara Estou aqui Minha família Toda Caissara Comedora Com guito Com bananá verde O que é com guito? Com guito Vamos saber Como eu posso falar O guito É um bagrinho Amarelinho Muito gordo Que é Ele Dava muito Nessa briga De praia Nossa Pegava Com linhada Pegava de reino Mesmo tipo Sai Caissara Que tinha muito Ele gordo Ele tem Ele dá muita sustância Como Caissara fala Um cardio Ou um cardio Que com guito Então Há como fala Que antigamente As mães Davam A cilha Dos neném Ele é o cardio Comido Se os caissara Era parudo mesmo Pensava que Estou chamando Caissara De vagabundo Quero ver o neném Acordar 4 horas Da manhã Descer sua canoa No volo E pescar lá fora Tá 10 horas Ele volta Descansa Até meio dia Uma hora Vai pro moçada E sabe Que será que Ele não tinha medo Vai pro moçada E trabalha Até 5 horas Da tarde E volta pra cá Se ele der no outro dia Vai pescar De novo Acontece Acontece também Que o Caissara Estar no meio Na praia Deitado Descansando Esperando o momento De recolher a gente Quem passa Fala O Caissara Não quer trabalhar Vai pegar o peixe Com as pessoas Então Eu estou a falar Você é Caissara Poxa Você é Caissara Você mora Uma coisa Com o Branqueabão E várias vezes Eu fui pra outra cidade Só vai ser no litoral Vai ser naquela Eu não acho Que a gente Vida pela outra praia O Caissara Os Caissara antigos Iam de roupa Pra praia Não sabiam nadar Um monte de pescadores Não morreram Que viravam na rua E não sabiam nadar Ele não usava A praia Pra se queimar Se as mulheres Minha mãe Minha tia Tudo A gente iria pra praia Na perda da praia Ah vamos pra praia Mas a gente tinha Muitas vezes A gente acha que a gente ia Pra praia A gente iria pra Tomar banho Pra praia Mas a gente iria Tirar Naquela areia Praia Uma colherzinha Cafucanos Que chamam assim Tirando a tarioba Que é uma Um bivalve Grande assim De terra Porque isso aí Era alimento pra gente Então a gente ia lá Tomava um banho De praia Pegava o bibigão Pegava o sili Pegava o camarão Vinha pra casa Fazia um Um ampuzinho De farinha de milho Cozinhava o camarão Cozinhava o sal E ó Aquela ali era A merenda Gente né Assim Antigamente Era assim Não E daí as pessoas Acham né O bendito aurelio Acham de colocar O dicionário Que Caissara É aquele O vagabundo Mas eu te lembro É sério Vagabundo Tem que Vários Sinódromos Várias coisas lá É um absurdo isso Eles não sabem Como que o Caissara Olha Gente Fazendo ladrinha Não é fácil Cantar mandioca Não é fácil Derrubar um palhão De uma Antigamente podia Hoje Infelizmente Eles mataram A cultura Caissara Inclusive com as Precisações Dos parques Infelizmente O parque Que era Pra agregar Proteção Ao ambiente Que o Caissara Vive Na verdade Ele acabou Expulsando O Caissara Só O Caissara Parou Não pode Fazer sua No futuro Suas plantações Não pode Mais O do Filho Da 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 Caça Porque A gente Tinha Tudo Tinha Seus Olha Só Metalistas Mas Olha Nós Tinha Tinha Nós Sete Para Caçar Chegava Uma época A Vó Falava Se Tinha Vasalina Que ela Solta Tudo Porque Agora Eles Vão Criar Então Você Não Caçava Naquela época Tinha 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 Assim É Mesmo O Pescador Tem Uma historinha Que o Pessoal Fala É Que o Pescador Tá Lá Tem Um Cajúrio Grande De Peixe Ele Vai Lá Pega Dois Três Peixes Leva Daí Chega Um Ele Fala Poxa Por que Você Mata Mil Quilo De Peixe Para Para Que Esse O Nosso País Que Quero ter Sempre Tudo E Incompensar Na Volta Né Morar Acabar Né Morar Acabar Eu Acho E Falando Desse Desse Que Caio Ceará Magabudo As pessoas Têm Uma Imagem No Estereotipo Os soldados Do Ceará Trabalhar De longe São Ponte Um Prédio Muito Mais Um Lugar Violentíssimo Que Dê Então É Essa Máscara É Criam Um Hóstinho Daí De um Batu Criam Um Hóstinho Para Amor Ah É Vai Ser Artista Que É Magabudo Que É Da De Ciência Falando Da Quando eu Era criança Meu avô Fazia Maté Meu avô Era Muito Amigo De Um Tio Do Hóstinho Que Depois De Depois Do Tem Até Contatei Hóstinho E Depois De Se Conheceu Não Ele Estava Conversando Com o Pai De Lá Na Caçandoca Falou E colocou No Facebook Daí Eu Falei Mas Praia do Carcês O E Mãe Fácil Que Vendeu O Tio Dele Foi Morar Que Era Muito Amigo Que No Tempo Lá A Sabeca Peixada era capucada, que a gente fala de acorchada, também é capucada. E era difícil, meu avô fazia. E meu avô cantava um pandaninho que era a da do Caranguejo. E meu avô cantava essa música para a gente e eu não sabia. Depois que comecei a pegar uma idade, eu comecei a ir para Guatuba, eu sempre gostei de mergulhar, de pescar, como se sentar sempre. E uma vez, eu sou muito crítico quando algumas festas caiçadas não tem, que falam-se que é festa caiçada, mas não tem uma cultura caiçada ali. E nisso daí, morreu uma pessoa de Guatuba, estava fazendo uma festa natalinha, na Enseada, no Perequimini, que é a pertenciada ali, que eu preferi, e eu conversei com ela e falei, olha, eu sou muito crítico à população, uma festa saindo tem que ter tudo a ver de certo. Mas não, ela falou assim, mas como? Onde que é tirado? Onde que é que a gente faz lá? E ela falou, eu falei, o Mário Grato, eu não conhecia o Mário Grato. Daí, pelo Facebook, indiquei, eles chamaram o Mário Grato, e eu estive lá na noite, que o Mário Grato estava. Daí, eu já tinha conversado com o Mário Grato, daí o Mário Grato cantou a música do cara da igreja para mim, e a gente começou a se movimentar mais, e eu lembrava. Começa a vir fazer a beca, porque ele é o estímulo, comprei uma ação e estava, é, né, assim, estava. Então, eu estava aí, eu cantando leite, e ela e ele perguntou a gente, ah, Pedro, está aqui, que era cá, e tal, mas a dona Iramaya, que era a machineta, de identidade. Então, a partir daí, eu comecei a ter um olhar diferente, andando. Ah, sim, eu acho que estava preparando. Desenvolvendo? Não, pode dar. Tá. Daí, a gente começou, daí, a olhar. Daí, eu fui lá, comecei a conhecer o hostinho, daí, eu comprei uma beca de hostinho, para a gente ter uma ideia de tudo o que era, né, e lembrar do que o povo fazia. As duas últimas rabecas, uma vez, ele deu, ele doou. Eu ainda tomei, para procurar uma levonorna, e ainda é rindo, vou atrás dela, porque eu conheço que tem essa rabecas, que tem alguma coisa. E a partir daí, comecei a fazer, fiz a primeira, a terceira, comecei a fazer de resto de madeira, né, essas buias, de cabaça, e fazer as coxadas também. Pra mim, que é, né, material. Então, essas são as buias, que é uma rabecas de três cordas, tem um cavalo marinho, né? Galera, vamos lá para ti, vou aproximar aí, tá? Pode falar, vai falar, vamos lá para ti, e a gente começou, e agora, e agora esse ano, a rabecas se tornou um bem material, da cultura peçada, daqui de Carabatatuba, o Conselho Municipal de Cultura, adotou a rabecas, né, e a gente está nessa luta ali, de poder fazer crescer, e talvez, aí, junto com o hostinho, vamos montar aqui, ele que é o mestre, e ele vai ensinar a nós, para montar um grupo, quando é o mestre, se Deus quiser, e a gente está pensando também, e dar aula, né, para a pessoa, para ensinar a parte de luteria, que eu, eu não sou luteria, eu sou luteria, eu sou luteria, eu sou o artesão, que gosta de mexer com madeira, mais ou menos, e se serveu a fazer alguns instrumentos, é o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, pela apresentação da nossa cultura, você falou um pouco, aí, do seu começo, né, é pouco, fazer uma pergunta para ele, depois você fala um pouquinho, do seu começo, como foi, se teve o começo dos seus, pais, avós, bisavos, a pergunta, eu acho, para nós todos, o que será que as pessoas de fora, muitas vezes, valorizam muito mais, do que os que estão aqui na cidade, muitas vezes, o turista, nossa, que bacana, que tem isso aqui em Caraguá, tudo, nossa, a Catedra está dando acendimento para isso, mas o ano todo, não tem incentivo para isso, não estou fazendo uma crítica, mas não estou deixando lá, muitas vezes, as pessoas de fora, tem muito mais valorização, pelo trabalho daqui, e os próprios caissários daqui, ou os próprios governantes, ou moradores daqui, não valorizam tudo. Eu queria que a nossa sugestão, se a Bruna fazia uma fala, o que chamou a atenção dela, e o que ela está fazendo a promover, aqui dentro de Caraguá. Se apresentei, pode ser, e eu acho que nada para complementar, acho que tem a ver. Bom, eu sou a Bruna Guimarães, eu sou atriz, aí já há um tempo, mais de uma década, não vou com a unidade, mas é, aqui em Caraguá mesmo, sou nascida e criada aqui, e com o tempo, através dos grupos de teatro, para a gente acabar aprendendo a produzir, para se manter na arte, é natural, todo esse espaço aqui, essa produção é do Adriano, ele apresenta, e ele, enfim, tem um apoio, obviamente, é o artista, é o produtor, é o empreendedor, a gente vai descobrindo, essas facetas da gente, e aí nessa caminhada, e pela pandemia, o teatro ficou fechado, o espaço aqui, é um lugar fechado também, o perrengue, ali o Dirland, deu uma aniviada, para alguns, abrir uma parede, isso aqui, fica bom, para ir na plantadeira, é, a gente vai passar, para ir na plantadeira, e aí, eu comecei a contar histórias, no virtual, então, eu criei a plantadeira de histórias, mas foi através de cursos, cursos do Sebrae, entender esse lugar, do empreendedorismo, sair dessa dependência, de editais, e criar a própria oportunidade, de começar a empreender, com o que a gente faz, então, eu comecei a vender, mesmo, histórias, e nessa, de contar histórias, do que a gente faz assim, aí, quando eu me aproximei, entendi, me entenderam, esse universo, do pandêmio, que é a história, porque, querendo ou não, o Pedro, por exemplo, ele falou, não, poder fazer a abé, todo esse conhecimento, que o Pedro teve, eu não tive, mesmo nascendo, em Carabatatuba, e isso, essa pergunta, que você faz, eu acho que tem a ver, com a consciência, eu acho que tem a ver, com a educação, se a gente tem, uma educação de base, se eu, na escola, entendesse a minha raiz, a minha história, a história da minha cidade, eu teria essa consciência, essa valorização, que é uma coisa, que eu vi lá, em Guaracuçaba, o pessoal, com as meninas, do Aurélio, do Maurício Aurélio, as crianças, as crianças, que, elas já estudam, elas já aprendem a tocar, elas já estão inseridas, naquela cultura ali, é natural, e, e, faz com que, com que, venham a ser adolescentes, que valorizam, e respeitam, então, e eu achando, que ia ser, que o jovem, não ia ter esse olhar, né, quando eu vi, aqueles jovens, tocando, dançando, independente, com quem seja, aquela coisa de criança, idoso, todo mundo junto, né, em família, em comunhão, eu fiquei maravilhada, e o que mais, me chamou atenção, nisso tudo, além de ser assim, eu amei as músicas, a dança, mas, é a humanidade, o que mais me chamou atenção, é a humanidade, que é a beleza, da vida, a beleza de ser caissara, é a simplicidade, é o partilhar, né, partilhar a comida, o partilhar, o trabalho, ó, preciso construir isso aqui, junta todo mundo, dá todo mundo, tirão, vai todo mundo, ajuda, e depois, a casa, andando, todo mundo comendo, dançando, e uma coisa, eu acho bacana, eu não sei se vocês têm filhos, tem filhos? Então, nessa área, tem, tá, e a luna, não tem filhos, nessa área, né, gente, do Fandano, da competição, tá aqui, batalhando com vocês, pela cultura caissara, ela vai ser uma difusora disso, nas possibilidades, né, pros filhos dela, né, dela, e vai manter viva essa arte que se chama, né. É, eu acho que o que falta muitas vezes, eu acho que tem muitos artistas e fazedores de cultura, né, que na sua essência, assim, é, eu vejo, por exemplo, a Métrica Lauriana, né, que trabalha incrível, que ela faz lá no Prumirim, né, com as crianças de Patuba, a dança, então, assim, é, ela faz aquilo, é a vida dela, é natural, o que, o que falta? Um olhar, de um, de uma produtora, um produtor, de saber trabalhar, e, e desenvolver renda pra ela, pra eles ali, então, é, esse cuidado, esse selo de você pegar, o Oxinho, ele faz, e se a vida dele, né, tipo, ele tá ali, ele constrói, ele constrói as canosas, as cabecas, e, e esse é a vida dele, é natural pra ele, agora, o olhar, de você tornar isso um produto, sem machucar, sabe, de uma forma humana, que não vire também qualquer coisa, do que é um comércio, é, que seja humano, que tenha esse, que mantenha isso vivo, né, eu acho que é o principal, então, eu acho que tem que comentar aqui também, ali, dessa consciência, de qual é a nossa história, de tudo isso, qual é a cultura que é a Sarah, de você preservar, através da escuta, porque, uma coisa que eu aprendi, contando histórias, das pessoas, é ouvir, e, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas não tem tempo de ouvir, então, você para pra ouvir, o meu amor, por exemplo, quantos jovens que tem paciente, de parar e ouvir, os seus avós, e a sabedoria, toda a história que tem, sabe, que a gente pode aprender ouvindo, muitas vezes, passa, a gente atropela, né, e aí, e aí, e aí, os amigos aí de casa também, olha, eu sou um exemplo disso, porque, eu estou há 12 anos, morando no Quinto Litoral, moro em 3, de São Sebastião e 9, em Caraguá, e eu conheço muito pouco, de cultura Caressara, só que eu estou aberto, para aprender, aqui, uma oportunidade, as amostas estão do seu lado, você não, deixa eu passar, o que é interessante, você trouxe, uma coisa muito bacana, eu falei, o Moço, eu tenho ele no Facebook, mas não conheci ele pessoalmente, eu vi um trabalho dele, que é a competição, e eu me apaixonei, porque eu faço também, o manual, e eu sei, o quanto que é difícil, o quanto que é trabalho, isso, o quanto que é prazeroso, e vejo o que ele faz, sem ter aquela visibilidade, vou vender, eu vou ficar rico com isso, é uma boa, que ele tem por aqui, o Xavier, ele implica um pouco dele, em cima da época, e esse, acho que você é um bacana, o artista, o Caressara, acho que ele tem muito mais, da sua essência, dentro daquilo, dentro de uma orientação, no caso, de falar, a relação da construção, do instrumento, Caraguá, só com isso, São Sebastião, Gabel, e o Batuba, também, de uma certa forma, da minha família, quem construía, a Alessabeta, as machetas, era mestre, era um bisabóvel, né, então, depois que foi surgindo a eletricidade, foi surgindo a extensão, as igrejas, principalmente, o Caressara foi, o Caressara também começou a ir para Santos, para São Paulo, foi chegando, então, ficou muito lá atrás, ficou muito lá atrás, do Caraguá, com uma pistola também, né, eu acho que sim, nas epidemias, e, assim, na época da epidemia, não era a cidade, né, Caraguai, não era uma cidade, era uma alquilação, é, assim, na enchente, muitas pessoas foram embora, ou, quem, nós estamos procurando, sobre o pandeiro, e sobre as festas, o Caissara, onde nós tínhamos, a maior festa, o Caissara, era a fazenda dos ingreses, porque a fazenda dos ingreses, era a cidade, como se lascou, porque lá, isso é o cinema, Caraguai, não tinha nada, não tinha nem, nem a universidade, não tinha direito, direto, direto, mas, lá não, meu pai trabalhou na porta dos ingreses, e eu estava conversando com ele, perguntando, inclusive, para o seu fã do que você falou, e deu um papo muito legal, meu pai, meu pai não é, é, nascido em Caraguai, meu pai, nascido em Paredes, porque todo esse pessoal, logo, passei, trabalhava na fazenda, aqui, na fazenda dos ingreses, com as culturas, era uma cidade muito grande, era uma, tinha 120 quilômetros, de trilhos de trem, não é, não fazia isso, aqui na fazenda dos ingreses, tinha cinema, tinha clube de, tinha clube de, de tênis, que os ingreses vinha, então, meu pai contou, um cunhado de coisa, que eles tinham, um hotel para as pessoas, os ingreses vinha, para cá, ficavam, tinha uma casa só deles, com sal, uma cunhada de coisa, para eles, né, e as festas caissá, nós tínhamos, nas vidas, porque nós tínhamos, vários lugares, camburu, é, é, camburu, tem outros nomes que tinham ali, né, que eram lugares, que eram que plantavam, não plantavam um tipo de, de, de fruta, né, esses lugares, todas tinham, tinham festas, festas divinas, festas da, 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 dos reis, reis de reis, entende? Os instrumentos mesmo, ou os instrumentos do fandango, são os mesmos das folias, dos filhos, né, acontecia dessa forma, pelo menos em vários regiões de uma turma, a folia do divino, e a transcomunidade, ali, a filha do divino trabalhava, o senhor, de idade, encontrou, na região, que o senhor está precisando, a folia, e a comunidade, a folia, se preparava, seguia a folia, e depois fazia com os pais, depois guardava a bandeira, guardava o pano de santo, guardava a bandeira, pegava os mesmos instrumentos, e cantava os fandanos, e junto das músicas, como o fandano, vinha as danças, a ciranda, então, o fandano está muito associado, a folia do divino, não podemos dizer que é, o fandano, o fandano, são danças, são modas, bailadas, enfim, então, como eu estava dizendo, ficou lá atrás, com o meu visão, essa questão, de pastoria, de fazer o instrumento, em meu município, eu fui trabalhar na fundação de arte de cultura, fundagem de batom, a primeira vez, eu fui trabalhar, eu fiz um ano, eu fiz uma campanha com o prefeito, com o vice, e rolou um cargo lá para mim, e aí foi uma rapaziada, trabalhava, e aí eu vi eles fazendo esse instrumento, como eu não tinha muito feito barco, na galera, lembra das calças que eu faço, às vezes, são de apesarado e restauração, e aí eu vi os camaradas fazendo, e eu falei, nossa, isso aí tem um valor, eu sou amigo, fazia o instrumento de tocar, já tinha aprendido os contos nessa, aí, me concentrei naquilo, depois eu fui fazer, eu olhei, a Rabeca, um amigo que foi presenteado, com o Dança Rabeca, que estava construindo lá na fundação, ele teve esse amigo, que ganhou um presente, e eu recebi, recebi esse presente, de Juninho Mendes, eu falei, pô, eu vi uma dessa, até, eu falei, Rostinho, a amizade não dava para pedir, não dava para saber, olha só, o cara me deu, era um baiano, já, eu já era um bom de novo, e, se você não consegue fazer uma dessa aí, eu falei, pô, eu estou com madeira, eu faço assim, você fica assim, do meu lado, então, eu vou fazer duas, uma para mim, para você, um pouco material, um pouco. Aí, eu construí a primeira Rabeca, em 2006, e já estava tocando, mandando com o pessoal, porque eu aprendi, de lá para cá, a vida da gente, passou a ser, boa parte do meu ano. Fala mais um pouco do Fandão, para a gente, o Fandão Caissara, que é o seu grupo, né? O... Ciranda, Ciranda, é, tem um grupo levado tudo aqui, a primeira formação, né, do Fandão Caissara, tem até hoje, em 2017, tem o Fandão Caissara, que fica no trabalho com a Aureana, mestruindo o Tumiri, que tem até hoje, o Tumiri, que as crianças, com os seus netos, desnetos, filhos dela, que, até, de vez em quando, eu já vou lá, mas eu fiquei no ano de 2019, em 2018, em 2019, trabalhando com eles lá. E, a minha relação com o Fandão, foi através da formação, desse grupo, que existe hoje, que é o Fandão Caissara, da arquitetura. Ali, com eles, eu fui aprendendo, fui aprendendo as modas, fui aprendendo as danças, e, em 2017, que eu me desliguei, fui agitando para o outro grupo, e até chegar em 2019, no final de 2018, formando o grupo, é, Fandão da Fandão Caissara, depois, em 2019, meus filhos, queram tocar também, e aí, essa formação da Cina da Caissara, algumas pessoas foram, para o outro grupo, sim, sim, eu introduci os grupos, assim, é, esse é interessante, o atuar, muito legal, já tinha um grupo só, é, daí, eu conheci, e depois, com a gente, nesse grupo, são todos amigos, entende, isso é muito interessante, não é, isso é muito bom, é, porque, ele foi lá, o pessoal lá, para, para, né, para, 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 então, isso é muito bom, porque, se eu sou, tudo, é, a intenção, é, formar um grupo aqui em Caraguá, se eu sou, se eu sou, se eu, não tem Caraguá, não tem, tem o pessoal que está tocando, falta formar um grupo, juntar eles, entendeu, para, para, começar, de fim, e, ensaiar, e, nós vamos chegar lá, agora, uma pergunta aqui, para ficar curioso, é, esse grupo de vocês, foi o primeiro grupo, ou já tinha grupo, os antepassados de vocês, mas tem grupos, aconteceu de seguinte forma, tinha um mestre, Orlando do Trubirin, que era o padrinho, da Bancu, 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 eles iam apresentar uma dança, o Shiba, que é um patifé, bem legal, ele apresentava o Shiba, apresentava a Cirana, que é uma dança, apresentava o Caranguejo, e, às vezes, alguma morte, o bandão, se dança em dois, e tal, e, quando a gente formou esse grupo, a gente sabia que dança a Cirana, o Caranguejo, a Dança do Ará, mas a gente não tinha o costume, de formar os bairros, ainda, a partir de 2007, 2008, vemos a nossa cidade, porque tem um circuito de Fandango, que acontece nessa cidade, de Ubatuba, até Paraná, pega toda a extensão litoral paulista, e duas cidades do Paraná, então, quando a gente nos encontramos, o Paraná, da região sul, de Tauro, vem para cá, cada cidade tem uma data, então, dia 30, vai ter uma circula de ciclo de Fandango aqui, que fez a primeira, que fez a pessoa forte aqui, do Paraná, é, hoje está me contando, que ele vai puxar, agora que vem, já tem um grupo de Fandango, de Caragau, apresentar nos eventos, em São Sebastião, vai ter praticamente, dois grupos, as mulheres, a Santinha está assistindo, a Santinha, a Santinha, tem uma sacola, depois do Paraná, o grupo também do Fandango, o mestre, o Arquivo, e ontem a gente conheceu, né, naquela tela também, o Diogo, Diogo, ele pegou no machete, já se identificou, caiçá, para queremos, já vamos falar, o que sim, mas até lá, o negócio é expandir, né, expandir, para participar dos circuitos, cada mês, uma festa do Fandango, e o Ivan acompanha, né, porque é uma, é uma ancestralidade, né, esse modo de mudar, com a cultura, que é muito respeitado, e a graça do Fandango, pessoas de todas as idades, pessoas de qualquer segmento da arte, pessoas de qualquer gosto, de diversos gostos musicais, quando a produção desse instrumento, das duas vozes com o Fandango, automaticamente, talvez sem perceber, tem um arquivo lá bem, um que vem atrás para a realidade, e o Ivan traduziu o nome disso, ele é muito forte. Vou falar em um instrumento, quais são os instrumentos, a beca, o que mais tem, isso, específico, assim, quando o Ivan reconheceu, o Fandango, o Kassar, como patrimônio imaterial, cultural brasileiro, se baseou nos instrumentos, que vinham na folia, e que o pessoal do Fandango, estavam utilizando, então reconheceu, como instrumentos do Fandango Kassar, a beca Kassar, o machete, que é uma violinha, menor, o Pedro Gertel é uma aqui, o Pedro Gertel é uma aqui, o Pedro Gertel é uma aqui, é, eu falo aqui umas coisas, eu tenho que ver, a beca Kassar, a beca Kassar, a viola Kassar, e a beca Kassar, e o aduf, que é um, muito parecido com o pandeiro, mas o pandeiro também cai bem, e a caixa Kassar, que é o tamborzum, entendeu? como é que tem que ver? Kassar, a beca Kassar, a beca Kassar, a beca Kassar, a beca Kassar e a beca Kassar e o machete Kassar. E o tamanto? Esse era para ir acertar lá para seguir, não é ozinho? O tamanto, né? O tamanto, ele parte do lado, ele parte do lado, ele parte do lado, ele chora, a viola. Basicamente é isso. Pedro, você fala que é tudo isso? Como que é? Fala, companheiro. É, eu gosto de fazer. Eu dou, eu dou, eu dou na terceira idade, né? Então, eu dou, três anos já, eu gosto de lembrar o que o meu avô fazia, tanto que eu estou tentando reproduzir muitas das coisas que o meu avô fazia, ainda falta eu fazer a corda de mira, que o meu avô fazia, que era praticamente como se tinha, é de momento, então, o cara fazia uma rede, ele tinha que saber o que fazer a corda, ele tinha que saber o que, como trabalhar, e o meu avô fazia. Então, eu era bom de fazer as coisas, e eu via ele fazer. Eu acompanhava o avô, eu acho que eu era, eu mais ficava perto do meu avô, nenhum dos meus filhos, ninguém me pegou assim, mas eu que sempre ficava, e tanto eu falava, minha mãe, eu não vou e tal, e eu falava, como que se sabe, você sabe o que foi aí? Eu lembro, ele não lembra, eu lembro, porque eu fico convivindo, então, eu gosto de fazer, e eu comecei a fazer na rabeca, primeiro fiz a rabeca, e daí, foi, foi fazendo, fazendo algumas coisas de cabaça, fazendo algumas ideias, vendo outras pessoas que já fazem, algumas coisas de cabaça, aproveitando a caixa sonora, no instrumento, do coelê, ou se não, do macheto, agora, vamos fazer uma violinha, que é a chave, que é a cabocada, então, eu, pessoalmente, pretendo fazer só a cabocada, hoje, o pessoal faz as cabecas, já, com vidas de madeira, coladas, na colada, mas o mestre, eu, acho que só faz, com o coelho, coelhado também, eu acho que, eu acho que, eu acho também, eu acho legal a ideia dele, que a gente fica um pouco, a gente vai ficar atrasado, vai ficar mais no passado, mas é interessante, que isso seja levado, embora, o Mário Garro, o Beto, o Rio, que fazem também, arco coelhado, lá no Nitoral Sul, acho que eles fazem mais, ou não fazem tanto, para coelhado, Leitura Alçofem, o Mércio Zé Pereira, faz a moxada, faz a moxada, da moxada, da moxada, é a moxada, ela é como fazer, você vende isso, esse material, como que é, você faz por comer, você faz por lucro, você faz por fantasma? Eu não vendo, na verdade, eu faço, porque, quando tenho uma apresentação, sobre cultura, caissário, eu gosto de expor, tem pessoas, que já vierem, vendendo uma duas peças, mas não que eu, quisesse para vender, sabe, até uma amiga minha, que eu estou com uma outra, eu fiz, meu filho eu fiz, daí ele já me perguntou, pai está fazendo, mas é só fazer, você tem que acertar o ponto da corda, pedir, tirar isso, fazer tudo, então não é só fazer, hoje tem técnica, antigamente você fazia, coisa mais simples, era bem rústica mesmo o pessoal fazia, hoje a gente tinha que fazer melhorar um pouquinho no acabamento, da altura, então meu pai, meu filho, me deu umas dicas que a gente está tentando fazer, eu pedi uma agora, eu pedi para uma amiga minha, apesar de dor no coração, eu pedi para ela, e já pedi, porque pegaram ela agora daqui a 10 dias, estou acertando assim, as coisinhas, os detalhes, direitinho para cá, por que não pedi? Não, mas olha, eu, tudo bem, achei interessante, eu pretendo ensinar mais pessoas, eu pretendo que meu filho aprenda a fazer, ele pretendo ensinar outras pessoas, sim, até o momento eu não precisei fazer isso, está deixando caminhando, é, deixando acontecer, não, 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 não precisei vender, é, eu gosto de fazer caroas também, que é uma caroinha, porque eu gosto de trabalhar com o da Caixá, então, nós temos dois tipos de caroa, que nós não temos mais aqui no nosso litoral, uma é a caroa traquete, e outra é a caroa de copas, que levaram, nosso mantimento todo, pra santa, basicamente não tinha, se não ganharam, não iria, nós não tínhamos, tínhamos algumas trilhas que iriam para ser utilizado, para o bolo de Maraíba, mas todo o que nós produzimos aqui, era pra santa, então, essas caroas, que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar, fazer elas, né, e colocar as delas, que essa rua de bolo tinha, né, como um trajeito que ela estava mostrando a nossa cultura, e as caroas de traquete, era como o meu avô pescava, meu avô saia cedo, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, ele pegava um peitinho, ficando aqui na serra do mar, que se chama terra longa, você vê que ele cai lá mais quatro, três e meia, quatro, cinco horas, o peitinho leva o pescador pra pescar, ele não precisa queimar, ele abre o batinho dele, esse traqueque só leva, tem uma posição, uma direção, ele leva um peito lá, e dez horas, depois de dez horas, cai o leste, que é um outro vento, que cai e traz o pescador de boa, isso era a vinda do pescador aqui, então, aí, essa caroa a gente não vê mais, nós fazemos aqui, a funda aqui, fez várias comunicações, né, faz uma espécie de camarão, uma caroa lá, de uma sacoação do mérito, que eles funcionam de agora, mas é um homem da gente, que ele usa o caquete, ele vai lá fora, ele é meio no vento, então, isso é uma das coisas que eu gosto muito de mostrar, a gente tem que ensinar as crianças como mostrar pra elas como que era, antigamente, e mostrar nossa cultura, nossa cultura tem que ficar forte, ah, mas são coisas antigas, são coisas antigas, mas ela tem que saber, assim, assim, então, isso é, esse é o meu pensamento, essa é a minha falta, assim, eu falava pro rodinho, ah, eu tenho vontade de ir pro Nordeste, porque o Nordeste é muito forte, né, assim, tem vários pontos da gente que é cultura, e aqui, eu sentia, eu me sentia meio virar lá, assim, quando tem um festival do camarão, que fala de cultura caissara, pra se inscrever, por exemplo, eu sou daqui, mas eu não me sinto que eu me encaixo, eu me tiro... Então, então, o Oztinho, o Oztinho teve uma época, eu falei, poxa, você teve que ter, mandando até o grupo de mandando do lado, daí eu enxergo assim, esse pessoal do Adiba, na época e tal, e tal, conseguimos trazer o grupo, o Maridardo, né, conseguimos ter esse trabalho na época, poxa, estourou gente, o pessoal tocando, foi uma maravilha, tudo me movimentou. E aí, o segundo ano a gente trouxe, eu trouxe um da hora, daí eu consegui entrar, eu tinha uma vez, né, eu consegui conversar, eu era conselheiro da curação, conversei com o pessoal, e eles aceitaram, né, mas assim, eu acho que ainda que a nossa cultura, é, é, ficou triste, gente, é um tabaco mesmo, eu acho que pagam muito pouco, principalmente, a gente traz um grupo ali, um batuco, dez pessoas, gente, pra fazer por mil reais, sendo que as vezes não tá rogindo pra ir, vai lá, hein, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então gente, isso, que a gente galera de nossos legislatores, o nosso prefeito, não, nós temos que fortalecer não só a cultura, mas fortalecer, dar força pras pessoas que tocam, pra elesACHarem o ponto, sabe, pra que seja melhor, remunerado, pra que eles possam saber. a gente se doa muito mais do que a gente recebe a gente é muito mais feroz, muito mais não pensando no que se recebe mas o que a gente está aqui dentro se a gente fosse fazer só pelo direito já tinha parado mas é uma consciência geral é uma falta de consciência geral não é só um dos governantes eu acho que é da própria povo mesmo acho que é a educação de paz que eu falo se você trabalha a educação a valorização da arte e da cultura desde que tinha ali ele vai crescer valorizando a Cacá eu vejo uma menina a neta da Regina acabou de publicar o segundo livro tem quantos anos? nós temos um coletivo também faz parte de um coletivo chamado Riera de Diboutor nós já lançamos dois livros e agora vamos nação do terceiro livro esse terceiro livro eu quero que as crianças possam não seja só a gente mas que tenha mais pessoas interessadas em movimentar a cultura que sabe uma coisa que eu falo há dois anos atrás eu estive no Pernambuco era do lado do Ceará mas eu tive que ir para cá para ir no Pernambuco porque o pessoal favorece a mesma cultura sabe tem museu, tem arquivo, tem arquivo, tem arquivo, tem arquivo lá por que não tem um museu aqui de Arcaiçara nas nossas cidades, sei lá específico aqui com todas as histórias eu tenho o sonho de fazer uma casa caissara que é onde a gente possa tocar fazer tocar a gente possa colocar artes caissaras seja um lugar livre para a gente poder fazer caissara e o Pernambuco de Caraguá acontece algumas coisas quando você vê já não está mais já não está mudando não pessoas que o mundo da Caissara não importa o mundo da as instituições do Pastião eu adorava porque eu gosto do Sarau estou apaixonado pelo Sarau aprendi poxa depois veio o que eu sou eu gosto de participar do Sarau eu gosto de escrever alguma coisa então nós participávamos quase todos os sábados do Sarau na casa da Caissara tipo o Vicinho o Pastião eu participei em Ubatuba lá atrás do museu já conheceu né então é muito gostoso e nesse daí nesse do Sarau já tem andando já tem tocando alguém tocando já tinha já tinha um lame lame lá para o pessoal experimentar e tem que isso eu estou pensando nisso agora falando essa pergunta por que não tem um museu uma casa você tem um filho de 4 anos ela é Caissara ela nasceu aqui quando ela vai ter disponível isso para ela saber talvez ela venha em bolsa ela venha em bolsa ela venha adulta e se ela não for atrás nós temos 60 anos é nós temos um museu é é mostrar bastante coisa se não fosse aberto para as pessoas que fazem essa cultura administrar será que seria mais sei lá ter um espaço para apresentar lá nesse museu apresentar o Fandam tudo isso vocês estão assim monocalizados também só uma pessoa que administra o museu também se você tivesse a sua comunidade vieram apresentar essa abertura e outras coisas uma questão assim que eu vejo é de grande importância eu conto as pessoas que querem que gostam e que aconteça o Fandam eu tenho também que a gente não tem que enfiar o Fandam na mente das pessoas e vamos lá a gente quer ser bem tratado a gente quer a nossa cultura queremos respeito é sério quando é Fandam não tem um destino musical é só Fandam é apresentação do Fandam não sei quando a gente participa do evento cultural mas se hoje vai ter Fandam no seu círculo vai começar sete horas vai amanhecer é Fandam a pessoa vai saber sobre o Fandam que vai avançar aqui em Caraguá está acontecendo o Fandam ele já está presente uma pessoa muito importante que começou a abrir as portas para a gente foi o Tijama da Mocóca ele fez o convite para a gente fazer a apresentação lá na Ibella porque ele falou no marido nós levamos pensamos para o menino ele abriu as portas rocamos e fizemos várias apresentações lá outra pessoa importante sempre falamos do Pedro e até lá com a mão o Tijama Caissara vem da gente na verdade a gente começou assim meio juntas participavam no coletino também e participavam também no coletino que a gente tem com o Tijama Caissara de São Sebastião Caragai e o Batuma e nós temos também hoje estamos tentando recuperar uma coisa muito maravilhosa no litoral nosso que é a regada de canoa Caissara até os princípios de canoa e Batuma isso aí é para outra área só para dar sequência então e lá conhecemos Joca no chapéu e então o Tijama começou a estudar para os tias para ter o caso estou estudando mas nessa conhecemos Joca por um carnaval 2018 nós já fomos para a praia Canto Bravo apresentamos o carnaval você apareceu depois lá e eu fui eu fui eu fui buscar por cima o suco eu não sei se ele fazia o suco eu não sei se ele fazia o suco mas ele fazia o suco e aí quando eu entendi no dia 19 joga de novo o carnaval dele na 19 entra com a madeira até o passado é e o Nicinho que foi importante em São Sebastião o Chá o Chá me levou no tem muitos grupos lá e tem Barakissara e lá tem um vizinho de e a Viola é uma oficina lá com uma dança então há quase 3 anos a gente vem tutucando chamando as pessoas 3 anos já vai e nessa tempometria eu conheci a Santinha a Santinha tem mais também na cara dela ela tá cantando ela tá assistindo sim e teve um evento lá em Tutucano eu conheci um mensalinho né nesse evento nós tivemos essa reunião ontem mas o rapaz vai estar lá quem quer então tem o que que tá acontecendo como o Fandango foi desaparecendo lentamente ele tava no outro porque eu tô muito pensamento positivo e junto ao Fandango vem a salva guarda do Fandango e tudo que está relacionado a esfera dessa dança que é o feitio de remos feitio de calor de artesanatos o ensino aparece com fogo do Guilherme aparecendo e vivem toda essa vivência aí nós vamos chegar aonde nós queremos chegar nas questões de fazer escolas levar essas vivências para as escolas convidar aí conhecer uma bruta de Valência eu quero ir fora quando ele chorava eu conheci a primeira 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 aí fizemos uma vincisa uma vincisa de Fandango que nunca era na Bota Joga em 19 foi lá perto do VB Pont você conheceu inclusive nesse lugar da Universidade de Aitrex e eles morrem perto tem parentes que falaram pra ele eu tinha vontade de fazer uma vincisa quando eu conheci O que você acha que você ajuda? Pedro e Caetano vai você ter Um, marca uma data e faz Marca a data e vamos Ela tem uma folhinha bacana E já estamos com a segunda oficina No dia No dia 30 de outubro Divulga aí, Ana, para a verdade Gente, no dia 30 de outubro Alí vai ter o posto de pesca do Camarueiro A partir das 10 horas da manhã A gente ainda está voltando a programação Porque vai ter a exposição dos instrumentos Né? Os fãs do Caetano Ah, é verdade Vai ter também Exposição de literária Inclusive o Pedro Caetano vai estar lá A Cacá Nascimento A Seminha também Que estava aquele dia dançando Com a gente A Seminha é escritora, não é? É, ela é escritora Tem livros dela lá no contact Tem um espaço regional para conhecer É evidentemente O espaço regional foi Na minha época Conselheiro Conselheiro da literatura A gente pediu, né? A gente é incrível A gente tem regional Não temos ainda de todos, né? Mas esperamos que tenha bastante livro Tanto o pessoal, todo o litoral norte Sim Aí eu conheci recentemente Eu vi ricos da Seminha também Então eu falei, vamos lá Seminha Então vai ser assim Um momento onde vai ter literatura Vai ter música Vai ter oficina de Fandango Depois da apresentação também Do grupo de Fandango Seranda Caissara Que gostinho, né? Dança E a gente, para levantar a verba A tal verba, né? É essa aqui A gente está fazendo uma rifa No valor de 35 reais Essa? Essa mesmo Ah, é essa Olha Tem um peixe seco ainda Tem um peixe aí Tem um marisquinho aqui Quem quiser só chamar E pode chamar tanto do Adriano Ou o meu contato mesmo Depois posso deixar o contato Pode deixar assim É Plantadeira de Histórias Se procurar Plantadeira de Histórias No Instagram Aí no YouTube O meu número é 12-996-11-63-17 12-996-11-63-17 Então eu mando os nomes aí Que a gente ainda tem da rifa E a gente combina e está tudo certo É importante aparecer lá no dia 30 de outubro A partir das 10 horas E aí a gente vai até Até as... É só não chorar Até amanhece E a gente está guardando também Da sanguixinha de São Sebastião Uma data Para a gente fazer uma oficina também Na segunda quinzena de novembro Lá no espaço Pararanga Contando com vocês lá E através dessas oficinas Dessa... Dessa exposição dos instrumentos De oficinas de dança De ensinar a tocar E outras coisas Elas jogaram a salvaguarda do pandão Como vai acontecer aqui em Caraguá Vai acontecer em São Sebastião Qual que é a ideia disso? É que os pais saibam E vão relembrando Vamos trazendo os versos Algumas melodias que eles lêem Tanto em Caraguá como em São Sebastião A gente vai pegar esse verso Vai estudar a cantar Vai registrar E vamos trazer um repertório Que eu estou dando Dessa região aqui Para trabalhar E vamos chegar lá na terra O que Deus quiser Então A gente vai fazer uma oficina Que vai acontecer O pandão produtoral Lá em São Paulo Sim Sim Tem poucos Tá bonita, hein? Isso E as oficinas vão para as escolas Uma produtora dessa aqui Amém É uma coisa bem bacana Eu mais aprendo É uma honra estar perto Ou ouvir, né? E ter essa vivência Aí eu quero aproveitar Para agradecer Para esse evento acontecer Primeiramente, né? A disposição das pessoas Dos grupos Das pessoas que querem participar Independente Se vai ter cachê Ou se não vai Mas fazer a coisa acontecer Eu acho que essa força de vontade É que faz Que a gente resiste É que a cultura resiste Mas agradecer o apoio Da Fundarca Fundação Educacional Cultural De Caraguatatuba Que vai estar cuidando Da estrutura Do som De mesa De equipamentos, né? E também A minha Minha Nona Massas Que é do Diego Que ele ofereceu A alimentação Para o grupo E tal Ele viu ali Meus stories No Instagram E já falou Olha, pode deixar Então assim E essas pessoas Que vão fortalecendo, né? Tipo A água Que a gente consegue A cidade da Sabesp Também os copinhos de água Cada detalhe É o que faz a coisa acontecer Então E a gente é uma treva também Quem quiser apoiar Apocinar Aprender a dançar Aprender Aprender Eu acho importante Eu te chamar Levar as crianças Né? Aproveitar esse momento Esse é o momento E bora lá Dia 30 É Vai ter a ofensina de Fandango É A gente vai falar sobre Os instrumentos A gente vai tocar Um pouco de cada instrumento Depois Quem tiver Do lado Vai pegando o instrumento A gente vai Cantar uma música junto E a gente vai ensinar A dança Da ciranda A gente vai ensinar A dança Do caranguejo E uma dança Também Que você vai ter o chapéu Que é A dança Do arara Ah, eu gostei É E daí Depois de essa mocina A gente já vai Vim alto Daí entra o grupo Da ciranda Caissá de Ubatuba Daí A lana É uma Caissá É uma coisa muito respeitosa Até quando você trocar de parte Tem que ter uma música Entende? Então tem a música Do arara Cada vez que ele fica Ele coloca o chapéu Na cabeça de uma O cara tem um legado 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 É muito Eu senti muito respeito Muito respeito É muito respeito Você dança com todo mundo É muito respeito É muito comunhão Sim Eu acho que Sabe o que eu fiquei pensando? A gente vive aí Saindo Eu espero De uma pandemia De tudo Tanta notícia ruim Assim você fica até Muita gente com depressão Com ansiedade E eu vi que Meu anjo tem um dano Não tem depressão Não é possível Porque não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Se pensar nisso É muita alegria É muita energia Esses assuntos são importantes Até passar a atenção No setor público Algumas pessoas já estão entendendo Que está acontecendo um turismo cultural E que a valorização Do Fandango Que é nosso Que é nosso Ela está aí Nós estamos respirando Nossos bisavós Nossos avós Eles se divertiam dessa forma E que hoje ela está vindo assim Com até uma exposição de arte A mente está Cultuando com uma arte própria Nossos Então O Fandango Ele tem um mandamento Uma cruzação igual ao santo dele Sim Ele é um e um A marcação da dança O pandeiro comendo A calça fazendo a marcação Ele Então ele chama a atenção da pessoa A pessoa quando esse Fandango Chega perto Começa a olhar Eu reparo nisso Tocando A ponta do Deus Ele começou assim E as pessoas que tem medo De vergonha Cai na dança Parece que puxa pra dentro E assim Se não deu tempo passar Você vê amanheceu E é uma alegria só É uma alegria porque as pessoas Se diversam Se diversam É Uma das coisas que eu penso É o seguinte Quando se fala no turismo A gente tem que parar de pensar em turismo de massa Não temos que pensar em turismo de massa Com base humanitária Pode que eu recalquei E a minha filha Com base humanitária É o que lá é do sul Maliceiro, doutor O Mastaguaçu Mas nós estamos Fandando Nós temos vale, turismo de base humanitária Que pode trazer bons turistas Que gastem um legal Para ver a nossa cultura Para a nossa cultura E a gente acha legal Falar do movimento que a gente teve ontem Em Linha Nela É para o segundo encontro De workshop Com o Luca Do Circuito Litoral Norte Então, junto com o Sebrae São Paulo E aí, é onde junta o pessoal que trabalha com turismo O pessoal de hotel Agora, os artistas, os fazedores de cultura Porque eles chamaram, como eu venho fazendo vários cursos do Sebrae Eles falaram, chamaram, vêm me representar Chamam o pessoal da cultura, da arte Aí eu já divulguei, passei para... Porque é do Litoral Corte Porque a ideia agora é criar rotas turísticas Nesse lugar mais humano Até porque a gente não dá para ter muita aglomeração Então, tem que pensar nesse turismo Tem que ter cuidado com todas essas questões E também da valorização Porque o turista, ele quer ter uma vivência Já deu, já está em uma outra fase de consciência Então, imagina o turista vir, moer a cana Tomar aquele café que ele mesmo faz Fazer a paçoca Aprender um instrumento Tem que derrubar o pé de jaqueira Para dar aquele engenho E usa quatro pessoas Isso aí, então, cantina com a minha casa Tem os meus clientes E ele vier e fala Não, não É, o nosso ponto de cultura Vai rolar, sim É interessante Sim Um monte de duas pessoas Um monte de cavalada, não tira a pôr O outro pijado, não tira a cana E tem outra tira Tem dois rogões Tem dois rogões Isso já é uma doquinação Vai ter mais um encontro desse Esse foi o seu lindo Vai ter o terceiro E o último, um vertioga, né? Vertioga, né? Tá pra sair ainda Mas eu acho essencial É um movimento que precisa de conectar a cidade De a gente parar de trabalhar individualmente Se você vem no litoral norte É o que eles falaram, né? Você segura o turista Você prende o turista que é mais tempo E a gente não quer qualquer turista A gente quer o turista que respeite A gente quer o turista que não vai jogar lixo Que não vai vir fazer paderno e sujeira Né? A gente quer o turista consciente Que procura, que quer conhecer a história A cultura É, inclusive em época de poucos movimentos Também O culturista nesse período Já vai sabendo pra onde estão acontecendo as coisas Que eles querem ver, né? E o acesso vai ser rápido De baixa temporada Eu tô dentro dessa Vou dar uma entrada no ponto de cultura Porque quando é o verão As pessoas vêm pras cachoeiras, pras praias Enfim, levam um pouco do verde Leva muito do mar, do sol E não leva nada de cultura O que é o que a gente pensa junto O que foi a ideia dessa reunião Tem um turismo também de qualidade Que gostam da cultura Em épocas diferentes Então... Aí tá decorada da cultura, né? E aí é uma coisa bem legal Que a gente mesmo comenta Um alto pescado Quando a gente pôr os mariscos, né? Então... Antigamente eram os mutirões, né? E o fandano aconteceu e o outro não tirou Então a galera vai lá pegar o marisco Vai trabalhar o marisco Vai cozinhar Vai comer o marisco E vai ter a construção Que é a dança do fandano, né? Então... De uma boa forma Quem tá fazendo uma plantação Quem tá secando o peixe Vai ter... Quem vai... Antigamente ia cumprir uma cara de sapete O dono fazia... Preparava a comida, bebida e comitava É... Né? Agora... A galera... A galera fala Que vai ter um mutirão lá Depois do mutirão Vai ter dança Né? Vai ter o... Vai ter uma função de dança Que é o fandano Então... Nós podemos passar essa ideia também Né? Vamos visitar o DEME Do... Do... Do Pedro em Caravá Ele vai falar dos instrumentos É falar da história do poder Da lei, né? Que teve E vai mostrar as ferramentas Né? E... Vai ser um... Um local de visita Para o turista, né? O mesmo que vai acontecer comigo e com outras pessoas O que mantém essa cultura Lá em uma turma Né? Lá num monte de cultura calçada Valenciada Preparando o espaço Que as pessoas possam Ter uma pequena hora de dança Sim Né? Vamos deixar uns vestidos Para as mulheres Um chapéu para os homens Vamos... 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 Vamos preparar paçoca Vamos... 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 Vamos dar paçoca É... E... Depois vai ter uma dança Né? Então... Além do culturista Nadar no mar Curtir o sol Fazer a vida Ver... Ver essa natureza ainda preservada Ela vai levar uma cultura Por isso Mas toda a diferença Quando ela voltava a casa dela Porque... É... Eu estive no litoral norte E lá Eu conheci uma cultura Que eu não conhecia É... Quantas pessoas vão querer vir Não... Então acho que isso é um caminho Para a gente Aí que vai poder se doar Como você falou Né? Nós vamos para uma escola Apresentar uma piscina A gente vai pelo coração Essa é a importância Que tem essa cultura Nessa cultura Nessa escola Então esse espaço aqui Ó Eu estou com ele Há seis vezes Mas eu falei para você lá atrás Isso já está aqui E aqui há muito tempo Então esse aqui Vai ser um encontro de artigos Vai abrir igual Com grupos Já convido vocês aqui Para a gente fazer Estou andando aqui Em breve Talvez no final da garagem Estava em corrida Para vocês Mas eu não estou pensando em decorar Estou pensando no ano inteiro Porque a gente tem um lugar No ano inteiro E esse sonho aqui É uma coisa que eu acreditei E é comum vocês Que levam a sua cultura caissária De acreditar nisso Eu acho que o que nos move Como artigos É acreditar A gente pode fazer um encontro aqui Porque também Essas reuniões importantes Que o Fandão Apesar de entrar na roda Do turismo até Internacional Isso é importante E tem essas oficinas Que vai acontecer A segunda em Caraguá Vai acontecer no Paralelo Com o pessoal da Santinha E vai acontecer lá Com o Diogo Lá na Minadella A gente pode fazer um Fechamento aqui Um encontro De Fandão Um bairro Que são as próprias pessoas Que participaram do Fandão E outras pessoas Que querem Estar mesmo Aí você tem que ter um Free de beia Para acessar de cerveja E uma caixada E uma caixada Vamos trazer Como sim Vamos fazer a consertada O Roberto O Roberto Fazer a A Cataia A Cataia A Cataia A Cataia A Cataia A Cataia Bem cheia de conhecimento A Cataia 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 Olha A Cataia A Cataia A Cataia A Cataia A Cataia Agora que sensar É interessante A Cataia Bata Muba Tem um grupo Bata Muba Ilzerno SER 선�érie Lá tem Necessão É Ê Vamos fazer Use a Fauna A gente vai fazer uma coisa aqui, então aquela marchinha do vento desafinar, quando tá pegando a afinação, mas vamos que vamos. Não deu tempo de ensaiar, mas tudo no proviso. Os mestres aí não... só olham, escutam só e deixam quietos. Vamos fazer a sequência de rei lá. Boa noite! Boa noite! A gente ia cantar. Não! Olha, eu queria cantar aqui, mas eu não queria tocar, não me toca aí. É uma música que eu cantando, que eu vou falar... Deixa eu lembrar, peraí. É... Quem me vem aqui cantando, vai dizer que eu tô aqui no trabalho, meu dedo calejado na viola e no baralho. Gente, é isso aí. Da próxima a gente canta essa música aí. Eu tô indo por aqui abaixo, como quem vai lá pra praia, com minha barriga cheia, longe do pau da batalha. Pau da batalha é a enxada, então o cara vai fugir da enxada, indo pra praia, com a barriguinha dele cheia. Porque, tudo música que eu estou dando, né? É, mas é uma música que eu não falava, mas eu só faço parte de alguma baralha. Uma música que eu estou dando, música que eu estou dando. Que legal! Quem me vê aqui cantando. Parece que eu nunca paro. É, é. Tem os dedos que eu não estou fazendo. Tem os dedos que eu estou dizendo para o baralho da Bela? Não, a capiola e o baralho. Quem me vê aqui cantando, pensa que eu não trabalho. E o Deus nos carregar Cabejada E da viola E do pará Saiba a mão De cima do velho Deixa no ar E o sonho sossegar É, o que é prazer vai trabalhar? Vamos ensaiar, hein? Vamos ensaiar É isso aí, galera Pode ensaiar do bairro Só pra finalizar aqui Muito obrigado Pela sua participação Esse espaço aqui Fica a vontade quando quiser voltar aqui Se quiser divulgar o seu trabalho Suas redes sociais Facebook, aproveita a oportunidade Eu agradeço E compareçam A oficina que vai conhecer Dia 30 Nós vamos falar mais sobre os mandanos Sobre as danças Uma abraço com a Dona Maria Lá Que esteve dançando, né? É, pegou A Dona Iacema A Seminha Sempre tá aí Colocando as fotos Da praia Da camalhueira O nome do grupo No Facebook também A seu pai Teve lá também Tocando Meu pai Meu pai já vai fazer parte Do meu cupido Da... Esse pessoal que já teve lá Na primeira oficina Lá no entreposto Vão lá novamente E vão convidar pessoas Que vocês conhecem Pessoas que conhecem a história Dessa musicalidade Do passado, né? Vão compartilhar Esse pensamento Vão fortalecer Que os descendentes Vão se orgulhar muito Da gente ter É... Da gente ter resgatado Essa cultura Que é nossa Tá dentro de nós E vamos Vamos em frente Santinha Você disse a sua passão também Veio a data Lá no Parananga Pra gente fazer Nossa oficina E um abraço Pessoal de Irabé Lá Diogo aí Pegou numa agenda Lá com a gente, né? Mandou ver Com a lojinha Sai da oficina E vamos convidar as pessoas Que a gente vai Informar a nossa cultura Aqui também E é isso Que faz a gente Continuar A gente esperando A gente com alegria Que tem E que está curtida O Fantasma E aqui Com certeza Vai rolar Uma live A gente faz a live A gente faz a live Gente Pedro Parou com o seu grupo aí Das notificações Não, eu acho Eu tenho Uma página Coisas Que a Sarah É uma página Que você trabalha Com a cultura caissara A gente trata A cultura caissara No nosso litoral Acessem lá Você vai ver Tudo o que acontece No litoral norte Aqui em Caracupo Sobre a nossa Territória caissara Muito obrigado Bruninha aí Fala do Plantadeira Lembrando só Do grupo de Panacirana Caissara Quem quiser procurar O Instagram É no Facebook E também Plantadeira de Histórias Obrigada gente Até a próxima Tchau Até a próxima Obrigadão gente Arrelaço Tchau